Oi pessoal, tudo bem meninas com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da cômoda da Isabelle Como que eu organizei as gavetinhas da cômoda da Isa Um pouquinho aqui de cima, que tá super simples Mas assim, esse vídeo gente, de organização de cômoda Eu pesquisei muito, por incrível que pareça Parece ser uma coisa muito simples, né? Organizar uma cômoda de bebê Mas, na hora que você realmente vai preparar Na hora que você realmente vai arrumar Você vê o quanto que alguns detalhes podem fazer a diferença E o quanto que alguns detalhes podem te ajudar, tá? Então eu preparo um meio aqui na forma que pra mim Pra minha vida, pro meu dia a dia Eu acredito que dê certo, tá? Mas eu pretendo, depois que ela nascer Depois que passar um tempo, eu vou gravar um novo vídeo pra vocês Mostrando se a cômoda é desse jeito que deu certo, se não deu Quais são as dicas que eu tenho e tal Mas eu espero muito, muito que vocês gostem, tá bom? Do vídeo de hoje e vem comigo Então, amores, aqui tá a cômoda da Isabelle Aqui por enquanto tá o carrinho Porque ele tá encapadinho aqui no plástico e tal Então não reparem, tá? Em cima da cômoda, eu deixei Esse porta-fralda de MDF Que não tem nada no momento que ela não nasceu ainda, né, gente? Então, quando ela nascer e tal Eu vou colocar aqui as fraldinhas dela Aqui tá essa bandejinha Com os potinhos de MDF Não tem nada aqui também Porque eu ainda não comprei Mas eu vou comprar as coisinhas e vou colocar aqui Eu não vou colocar, gente, aquela garrafa térmica Não vou comprar aquela garrafa térmica Eu acho que pra mim é mais prático eu esquentar água e usar, tá? Eu vou ver se vai dar certo desse jeito Então, por isso que eu ainda não botei nada de garrafa térmica aqui E aqui, gente, eu vou deixar à minha mão Os produtinhos de primeira necessidade, sabe? Eu vou deixar as coisinhas que ela vai estar usando no momento Então, tá bem básico Porque conforme ela nascer, eu vou organizar ela aqui em cima, tá? Então, vamos lá Na primeira gaveta tá bem vazia ainda Não tem muita coisa E aqui, gente Eu coloquei uma... Um potinho desse assim, sabe? De tampinha A tampa ficou aqui no fundo E aqui, eu organizei meias, luvinhas Esses sapatinhos assim Que ela vai usar logo no início Sapatinhos, coisinhas que ela vai usar bem no início mesmo Então, eu quis deixar tudo à mão Então, tem mais sapatilhas aqui, assim, ó Mais sapatilhas aqui, de oncinha Tem esses sapatinhos, assim, de algodãozinho Então, tá tudo organizadinho aqui Porque eu acho que Coisinhas pequenininhas, assim, na mão Sempre é bom, né? Aqui eu coloquei algumas bermudinhas dela Alguns shortinhos Porque, na verdade, eu não sei se vai ficar aqui Então, tem uns shortinhos pequenininhos dela, tá? Aqui, nesse ladinho Eu coloquei as touquinhas que ela tem Então, aqui eu tenho desde as touquinhas Desde as touquinhas bem miudinhas Que são as que ela vai usar no início Até as touquinhas maiores Sabe? Aquelas toucas maiorezinhas, assim Tem uma aqui que é muito linda Olha isso, gente Que coisa amargotosa Veja a hora dessa princesa usar tudo isso Então, tem umas assim, tá vendo? Tem umas touquinhas bem bonitinhas Então, eu coloquei aqui As touquinhas dela Aqui eu deixei um potinho vazio Pode ser que eu use pra colocar Alguma coisa pequena dela, tá? Aqui nessa cestinha Eu coloquei, tá? Essa chuquinha Que eu ainda vou abrir Vou utilizar ainda Coloquei Esse potinho aqui Que é uma saboneteira Que eu ainda vou abrir Bósperador nasal Que eu ainda vou abrir Aqui tem Porta chupetinha Tem um negócio aqui que não tem nada a ver aqui Mas tudo bem E aqui, gente Tá o kitzinho Com tesourinha Lixinha Essas coisinhas aqui Que conforme ela nascer, gente Eu vou usar Vou tirando Aqui eu tenho A concha de amamentação E tenho Uma bombinha também Dentro desse saquinho Que eu ainda vou higienizar Tá? Mas na primeira gaveta Tá basicamente assim Mas o que que eu vou fazer aqui, gente? Aqui Eu vou colocar Depois que ela nascer, né? Eu vou colocar aqui pomadinhas Vou colocar aqui remedinhos Vou colocar algumas coisinhas assim, sabe? Um espacinho pequenininho aqui Separadinho Com algumas coisas que precisam Estar à mão assim pra mim, tá? Então essa é a primeira gaveta É a que mais eu preciso ainda Organizar depois que ela nascer Nessa primeira gavetinha aqui, gente Eu organizei da seguinte forma São as coisinhas que ela vai usar, tá? No início Recém-nascido e tal Até mais ou menos Uns dois meses, assim Eu acredito que ela Dois a três meses Acho que uns dois meses Mais ou menos ela usa Então aqui nesse cantinho Eu botei os bores, tá? Pra mim ficou mais fácil organizar assim Porque eu consegui colocar tudo aqui Então aqui Estão uns bórezinhos de monguinha longa Como esse, ó Tá? Eu vou arrumar Depois vou dobrar de novo No lugar Aqui eu botei os bórezinhos De manguinha curta Como esse Assim Aqui os de manga média E aqui tem mais De manga média Tá? Aqui são blusinhas de manga Manguinha assim Blusinhas Blusinhas de curtinhas Como essa Olha que coisa mais linda Gente De princesa Olha isso, gente E aqui estão as calças Tanto calça pagão Como calça 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 desse de pezinho E tal E aqui no fundo Tem algumas calcinhas Da princesa Tá? Que é muito fofo E eu acredito que essas coisinhas aqui Ela vai usar bastante Mais em casa Entendeu? Mas assim Também tem coisinha também Pra sair aqui Mas são as peças Que ela vai mais usar Tá? No início mesmo Então pra mim Vai ser ótimo Essa primeira Essa segunda gaveta Assim Nessa terceira gaveta Como que eu organizei Tá? Eu coloquei Os macacões Que ela tem Aqui eu coloquei Os macacões Assim que ela vai usar Primeiro Tá? Então tem aqui Tem esses quatro bolinhos De macacõezinhos Tem vários Aqui eu botei de plush Aqui eu botei de algodão Aqui eu botei mais trabalhadinho Tá? E aqui Eu coloquei Macacão Curto Como esse daqui Que é lindo Gente Perninha curta Sabe? Macacãozinho assim De perninha curta Como esse Então eu botei Todos aqui dobradinho Aqui gente São aquelas blusinhas De pagão Que usa bem No iniciozinho De manguinha longa Tá? E aqui São essas blusinhas De pagão Curtinha Tá? Como essas Assim Então Ficou assim A organização E aqui Gente Ficou Essas pecinhas De pré-recém-nascido Que eu nem sei Gente Isso aqui Ela vai usar Porque a gente ganhou Mas são essas blusinhas Assim Que são abertinhas Atrás Para usar Para usar Bem no iniciozinho Eu coloquei Nesse cantinho Aqui Gente Porque eu não sei Como é que vai ser Se ela realmente Vai usar Ou não Então eu organizei Assim Tá? Então para mim Visivelmente Ficou bem fácil E bem organizadinho Vamos então Para essa gavetinha Aqui Essa gaveta Gente Eu organizei Da seguinte forma Eu coloquei Lençóis de elástico Lençóis E fronhas Sobrou esse espaço Aqui E eu coloquei Alguns brinquedinhos Dela Que ela não tem muito Tá? E aí eu coloquei Esse negocinho De chocar Esse aqui Coloquei aqui Esse babadou Aqui para Formigalhas Aqui tem um trocador Aqui embaixo Aqui tem um bichinho Para barulhinho Que depois eu vou botar No ibeconforto dela E aqui é o lacinho Da cortina Que está guardado Tá? E na última gaveta O que eu coloquei Aqui Tá gente? Eu coloquei As peças maiores E as roupinhas Que ela não vai usar agora Porque aqui São as peças G, G, G Sabe? Coisas que não vai usar agora Aqui então Aqui eu tenho Alguns bores grandes Tá? E aqui tem Alguns macacõezinhos Grandinhos E aqui nesse cantinho Tem maiô Tá? Maiôzinho Que ela vai usar Lá para uns 3 meses E tal Então está bem Enroladinho ali Então aqui Tá? Assim está A cômoda Dela Bem arrumadinha Eu acredito que vai Atender a minha necessidade Então amores Esse é o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado De assistir Espero muito Que vocês tenham gostado De ver Como que ficou Como que eu organizei A cômoda Da princesa Tá bom? Então é isso Um beijo Para vocês Gente Fiquem com Deus Deus abençoe a vida de todas E se você gostou desse vídeo Clique em gostei Para me ajudar Na divulgação Para me ajudar Se inscreve bastante Aqui no canal Que você vai me deixar Muito, muito, muito feliz Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau